Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui Fiat Strada Adventure 1.8 cabine dupla 2013 Essa é a mais top da categoria Para quem precisa de uma picape, também precisa de 4 lugares Cabine dupla Adventure, a mais completona Picape muito bem conservada, 2013 Prata, está com 101 mil rodado hoje Muito conservada de lataria Uma picape Dando a volta para ter uma noção do carro Essa Adventure, ela vem com os 4 faróis auxiliares Airbag dupla, ABS, setinha no centrovisor Vem todos esses, Santo Antônio Tribo lateral, já vem tudo de fábrica Airbag dupla, ABS, kit connect Painelzinho com computador de bordo Um acabamento top dos bancos O banquinho traseiro Um cinto, tudo certinho, janela lá atrás Essa é a mais completa, tá? É a mais top Câmbio manual essa, tá? Câmbio manual, o carro está muito bem conservado Tá vendo aqui comigo Gessner Motors J Selena Tchau Eu quero tchau Eu quero tchau